Luciano Huck posta foto da filha na plateia do Criança Esperança. Pois é, ele não esteve por lá. Na legenda ele falou, a vida é uma construção de memórias. Nossa Eva encantada assistindo a mãe cantando pela primeira vez aos 10 anos. Na plateia do Criança Esperança, vai ficar pra sempre. As pessoas tem muita curiosidade sobre a vida dos filhos da Angélica e do Luciano, né? Eles são super discretos, né, Fazinho, pelo que a gente vê. Mas o Luciano Huck mesmo não esteve ali na frente do palco, né? Como algumas pessoas estavam esperando, né? Mas que bacana a gente ver que os filhos estão crescendo muito rápido ali do Luciano e da Angélica. E de alguma maneira é legal vê-los integrados nesse ambiente que os pais trabalham. Agora, não sei se eles vão querer seguir carreira, né? Eu acho a Eva, especialmente, uma fofura. Aqui no Rio é muito comum a gente encontrar ela nos eventos, assim. Ela vai com as amiguinhas, às vezes algum segurança ali, dependendo do Rock in Rio, por exemplo. Eu vi que ela foi com a filha do Rodrigo Faro, elas são amigas, e tinham segurança ali com elas. Elas estavam curtindo junto com eles. Eu acho a Eva muito fofa. Ela chega aos eventos, aí os fotógrafos pedem pra tirar foto dela, é claro. E ela vai, faz a pose, mostra o look. Já tá, né, ambientada ali nesse mundo da fama, assim. São todos muito educados, muito, parecem ser pessoas legais. Isso é o mais importante, que a gente vê, às vezes, esses filhos de famosos já com o narizinho lá em cima. Não é o caso, pelo menos, não é o que parece dos filhos aí do Luciano Hulk e da Angélica. É uma fofura, né, uma fofura. Eu lembro muito daquele acidente que aconteceu com um dos filhos, né, que foi na época que a gente ficou mais... Acho que foi, não lembro agora o nome dele. É Joaquim? Não sei se foi o Joaquim ou se foi o outro, mas enfim. O fato é que, na época, todo mundo criou um sentimento de querer que ele se recuperasse o mais rápido possível. Se recuperou 100%, tá vivendo a vida aí já. E eles estão crescendo muito rápido, né. São muito fofos. Eu espero que a gente possa, quem sabe, ver um deles, dos três, né, seguindo carreira. E permanecendo aí com todo o trabalho que já foi desempenhado pelo Luciano e pela Angélica. A Angélica, um pouco antes ali, né, na carreira infantil. O Luciano Hulk, depois ali, no programa que ele fazia na Band e tal, e depois também na Globo, com seu caldeirão durante anos. Eu acho que vai ser bem legal vê-los seguindo carreira, certo? Muito bem. Olha.